Está listado o Renato Roseli, como é que está o M16 pensando mesmo para a candidatura, prefeito? Na verdade, nós, do PSOL, assim como vários outros movimentos sociais, os partidos da frente esquerda, do PSTV e do PSDB, nós estamos, obviamente, dedicados à luta contra os ajustes de Dilma e de Levy que estão tungando os direitos dos trabalhadores. Ontem, anunciado um corte de mais de 25 bilhões que atinge diretamente políticas sociais. Essa tem sido a nossa prioridade, resistir a este ajuste que é a pena de forma cruel às maiorias sociais e à classe trabalhadora. Qual é a saída, então? A saída é mudar essa política econômica que está levando agora 47% do Orçamento Geral da União para os banqueiros. Se tem alguma coisa que o AES não pode reclamar é da política econômica da Dilma, que é exatamente a mesma que ele praticaria. É uma política de juros altos que compromete as finanças públicas com a remuneração do capital financeiro. O pessoal tem estrutura com a oposição para avarrar? Não, o pessoal sozinho não. Nós queremos que a maioria do povo brasileiro tenha. Ou seja, que as pessoas estão indo às ruas, elas estão reclamando, que a vida ficou mais cara, porque há cortes e restrição dos serviços públicos. Portanto, essa é a nossa tarefa. Sobretudo, estarmos ao lado dessas maiorias sociais, das classes trabalhadoras, daqueles que vivem no seu trabalho, contra esses ajustes que fazem com que os trabalhadores paguem por uma crise que eles não fizeram. 2016, o senhor pensa em candidatura mesmo? A gente ainda não começou esse debate, nós estamos em um processo ainda congressual estadual, mas obviamente nós queremos abrir o debate tão logo possível com os nossos companheiros da frente de esquerda.